Um desafio que você, acho que você fala bastante nas suas falas sobre a Gerando Falcões foi aprender a parte de gestão, né? Que quando você começou lá, tem um milhão, tem dois milhões e agora, perigo é eu colocar isso, é perder, né? Se eu não souber o que fazer e como administrar essa rede. Como que foi esse processo? Estou te perguntando isso porque o Brasil tem um terceiro setor grande, né? O que você aprendeu, o que você acha que pode servir de aprendizado para outras organizações? É legal você explicar também no caso das doações como funciona toda a coisa da certificação e da prestação de contas, porque isso é uma coisa que, por exemplo, o bolsonarismo tentou incutir, né? Que as ONGs eram antros, que eram falcatrua, então isso é importante de dizer também. Pegando uma carona, os casos de corrupção nessa crise não vieram das ONGs. Eles vieram do poder público e, curiosamente, as ONGs conseguiram chegar, inclusive, antes do governo, na vida das pessoas mais pobres, mostrando transparência, capacidade de execução e capacidade de entrega. Então, Érica, te respondendo a... Quando a Girando... Esse ano a gente completa 10 anos. Quando a Girando Falcões começou a crescer, eu não lidava com dinheiro. A Nina lida muito com esse tema. E, de repente, a gente começou a crescer, cresceu, eu falei, eu vou quebrar. Eu não sei fazer esse negócio aqui, eu não sou gestor, eu sou empreendedor. O empreendedor cria, mas não necessariamente ele consegue gerir aquele dia a dia. E aí, eu fui conversar com as pessoas e perguntar, quem faz isso bem? Quem é bom em gestão? E as pessoas falaram, bom, do bom ao bom, no Brasil, a Ambev é um benchmark, é muito boa. E aí, eu fui atrás deles e eu me encontrei com o Bernardo Paiva, o senhor, e falei, eu queria uma doação, ele imaginou que era dinheiro, eu falei, eu quero que vocês me doem know-how, conhecimento. Abre a caixa de ferramenta e doe isso para mim. E aí, nós passamos mais de seis meses implementando gestão dentro da Girando Falcões. Desde todo mundo ter cinco metas anual, plano de carreira, gestão à vista, somos auditados pela KPMG, mas não parou aí. A gente entende que para resolver os problemas da favela, a gente tem que ter a ambição de se tornar a ONG mais inovadora do planeta na construção de soluções para combater a pobreza na favela. Então, a gente investe muito em inovação para construir. Isso significa que 70% do que a gente faz, a gente comunica para o mercado. 30% fica dentro do nosso laboratório secreto de inovação. É onde a gente está testando, está explodindo alguns foguetes, está errando, mas está aprendendo muito para aplicar ciência de foguete e vencer a pobreza nessas favelas. E todas as ONGs, Érica, que fazem parte da rede Girando Falcões, eles participam desse processo também. Então, são capacitados para gerir, são CEOs. Tudo que o CEO da Amazon ou da XP ou da Anima faz, esses líderes nas favelas também fazem. Cuidam de dinheiro, cuidam de equipe, montam times, desdobram metas, captam recursos, aplicam transparência. Só que o objetivo final da ONG não é o lucro. O lucro da ONG, e não tem problema nenhum ter lucro, mas o lucro da ONG é o impacto social na ponta.